Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal MR Guiz Vlog Estamos aqui em Goiabeiras, na Avenida Fernão Ferrari Eu acho que aqui é Goiabeiras e aqui é Barrepo, se não me engano Vamos estar entrando aqui para o bairro da República Vamos estar pegando um maré, exatamente, isso aí Vamos estar radiatando um maré aqui A pessoa falou que o maré está aqui, né? Vamos aguardar Já viu o maré ali já O pai já sinalizou ali, vai tirar o Fiesta O maré está na ladeira O maré está na ladeira O maré está na ladeira Vamos lá, remover esse maré Você que está chegando agora no canal, já se inscreve no canal Já deixa o seu like, compartilha o vídeo com os amigos, familiares Ajuda o nosso crescimento do canal aqui Beleza? Bom dia Tem um tempinho que está parado aí? Anos 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 Ah, esse é 1.8 Ah, esse é 1.8 Eu já tive um ELX mais 2.0 Aham Não existe um barulho igual aquele não, velho Pode botar um daqui Ih, qualquer um que não existe um barulho igual aquele Estica esse cabo aqui, por favor, chefe, para a gente Meu, era aquele cinza grafite Grafite, né? Ah, aquele escuro Isso aí Isso aí, isso aí mesmo? Ah, esse é o Estel? Não era aquele lá que era o Estel não? Aquele lá que era o Estel não? Ah, é? É o outro Ó, o único problema que esse carro está no topo Vocês ficaram com a gente parado Cabo forte Não É que se 1.8 e 16V, deu menos problema Cabo forte E é 142 cv Eu sei, é, esse é 142 cv O que eu tinha era 161 cv Ah, isso é bom Ele era pesado 2.0 E tinha um 2.0, 2.4, 20 válvulas Não, mas todos eles são 20 válvulas 5 mil é tudo 20 válvulas Não, eu sei A versão, 2.4, 20 válvulas É um louco demônio Isso aí Caralho Ó Tem que pegar um pouco para você Para você Para você Para você É, ó Aham Top Mas está fuçada? Não Está original Original Show Tira lá o freio de mão dela lá, por favor Deixa ela descer um pouquinho Vê se ela desce também, né Olha o meu banco de couro dessa cor aí Entendeu? Top O som original Isso Massa Acho esse carro irado Isso aí, ó Essa rodinha aqui é massa Eu sei disso Não sei Quando eu cheguei, achei até que era turbo por causa das rodas Aí eu vi que não tinha aquelas entradas aqui, ó Rapaz, o turbo é foda Foi? É, né Eu só vi, eu só vi e encontro de carro, por favor Ah, tá Entra lá dentro para você guiar ele, chefe Hã? Ah, isso mesmo Isso aí, galera Resgate do maré parado há muito tempo Ó Maré já tá parado há um tempo Esse é um ponto hoje, dezesseis válvulas Maré já tá parado há um tempo Maré já tá parado há um tempo Cara, ele E vai fazer o carrinho agora, né? Bota reto 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 Não, reto! Aê! Segundo ele, ele vai fazer o carro. Roda do Maré Turbo. Já tive um carro desse nas antigas. Eu era 2.0, 20 válvulas. O ano dele era 99. Garreta, tá? Puxa o freio de mão pra descer. O meu, na época, eu tinha ele. Ele era 99 e eu tive o meu em 2004. Então, tava pouco rodado. Era do meu pai esse carro, entendeu? Eu comprei dele. Carrozinho bom, tá, velho? Andava pra caramba. Você tá doido. Aquele barulho do motor cinco cilindros era top. Top, top, top. O pessoal quebrou o vidro dele aqui, cara? Quebrou, cara tá tendo abrindo o prédio aqui, trocando esses porcelanitos. Aham. Então, botou tela, caiu, tava montando, vai te acima. Aí, quebrou, confira e voltou o cilindro. Aham. Aí, do lado, tem que ir na cena no pau. Aham. Apagar os dois vidros. Traz o negócio aí. Sim, sim. Esse carro não, esse carro só tá abandonado. Ó. Mas, porque tá abandonado, tem o direito de quebrar? É. Mas, tá em nome da outra pessoa, tem que ir pra gravar, porque ele tá parado, porra. Exatamente, não, mãe. Tá abandonado com o carro? Só porque tá parado, tem o direito de quebrar? Ah, não, vai acertar. O carro, se tá parado, ele não tá andando. O carro tá andando, tem que pagar TVA, meu carro tá andando. Sim, ó. Então, tá parado, ele tá quebrado. É outra coisa. Então, meu irmão, eu vou ter que ficar no esquema aí. Vai deixar onde, em Barra de Forte? O que acontece, eu vou levar ele lá pro Baixinho. Sabe o Baixinho? Sei. Então, eu vou levar, mas eu vou junto também. Você vai no seu carro lá? Eu vou no meu carro lá. Então, pode ir, que eu já tô indo. Aqui, por que você combinou com a Tatiana? 170. Ela já te pagou? Não. Ela só pediu pra fazer o serviço, mandou vir pegar o carro só. Não, deixa eu parar pra lá. O Tatiana vai fazer o negócio certo, caralho. É isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Esse é o vídeo do Maré Resgatado. Até o próximo vídeo. Valeu.